Fala jovens, vamos falar hoje sobre, agora nesse momento, sobre bancos digitais Era muito engraçado, tem uma piada do tiozão na internet Que o cara abre o conta, o filho abre o conta num banco digital E ele fala, vai lá na agência dos caras reclamar Se liga, abre conta em banco que nem existe Mas é um conceito novo, é uma ideia nova E se difundiu no Brasil aí Antes a gente tinha só as opções dos bancos tradicionais Os chamados bancões, né? E a gente ficava ligado a eles aí Hoje em dia eu tenho conta só em um bancão Que é no Itaú, é uma conta antiga E é uma conta que eu recebo os proventos, o salário que vem Da minha empresa, dos serviços que eu presto Então é por ele que eu recebo o meu dinheiro Mas a grana nem fica ali A grana aqui, que ali já vai pra algum banco digital Já vai pra alguma aplicação Já vai pra algum CDB que eu tenho Então, ainda temos que ter esse bancão tradicional Eu acho que uma comparação que a gente pode fazer Bem chula aqui É entre telefone fixo e celular, né? Antigamente todo mundo tinha que ter um telefone fixo Pra se comunicar com as pessoas Então, antigamente todo mundo era obrigado a ter uma conta Em pelo menos um bancão Ou em dois, em três E hoje em dia todo mundo pode ter conta só em banco digital É esse conceito Todo mundo tá usando celular e smartphone Então eu acho que o roxinho foi o precursor Aquele que não citamos o nome Eu acho que eles já tem muito marketing Que eles já deram vários golpes de marketing no mercado E não sou eu que vou divulgá-los Então entenda como você quiser o roxinho Mas eu tenho conta sim em alguns bancos digitais Eu gosto dos produtos deles Eu gosto que eles oferecem E eu vou falar os bancos que eu tenho aqui hoje E por que eu tenho conta em cada um deles Então o Inter foi um dos primeiros bancos digitais Que eu abri conta Eles têm hoje uma corretora de valores também com taxa zero Então é possível vocês investirem pelo banco Inter Eles têm conta global Pra você ter uma conta em dólar e tudo mais E o Inter é bem legal Que os valores que eu recebo do YouTube Eles não descontam nada É claro que tem aquele spread da conversão Mas eles não cobram taxa nenhuma Os primeiros pagamentos que eu recebi do YouTube Há muito tempo atrás Eu não sabia Eu recebi pela caixa E eles cobravam lá 10, 12, 15 dólares Pra eu receber meu pagamento Isso dava 40, 50, 60 reais Pra eu receber meu pagamento do YouTube E o Inter não me cobra nada Então é o dinheiro É a conta que eu tenho relacionada lá no Scoob No YouTube Eu peguei aquele IBAN Eu peguei aquele Bacen Eu peguei todos aqueles códigos lá Fiz um cadastro bem difícil no YouTube Mas nos últimos meses Últimos anos eu posso dizer Eu tenho recebido por lá É Eles têm um CDB mais limite de crédito Que é legal Apesar do cartão de crédito deles não ser tão legal Eles têm isso Eles têm um programa bem legal Pra quem gosta aí de sair De ir pra restaurante Que é o Duo Gourmet Que você assina O pacote lá Custa seis vezes de 90 e poucos reais E você vai a alguns restaurantes cadastrados Ali em Curitiba tem vários E você compra um prato E você ganha um prato igual De menor valor É bem interessante Você vai sair Numa hamburgueria legal Uma hamburgueria que eu gosto de ir Tem o Inter Gourmet Apesar de eu nunca ter ido pelo Inter Gourmet Lá você pede um hambúrguer E o próximo hambúrguer sai De graça Então é bem interessante Os planos do Inter Eles têm CDB também Rendendo 100% Liquidez diária Resgate imediato Eu já precisei resgatar Dinheiro do Inter E o resgate imediato deles É imediato mesmo É questão de 15, 20 minutos O dinheiro já está liberado Na sua conta E você já pode começar a gastar lá O outro banco digital que eu tenho É o C6 Eu gosto também deles O C6 tem aquele programa de pontos do átomo Eu assino por 4 reais por mês Então eu assino os átomos Os meus pontos são acelerados Cada 1 real que eu gasto no crédito Eu recebo 0,28 pontos E eu posso trocar por aquelas bugigangas do cartão Que eu não recomendo ninguém trocar Mas eu posso trocar por cashback Mil pontos estão valendo 17 reais agora Ou eu posso trocar por milhas aéreas E vender as milhas aí Apesar que esse mercado de milhas aí Com a falência de 1, 2, 3 milhas Está bem complicado Mas acredito que vai aparecer outro player no mercado Vai suprir essa demanda E isso vai acabar acontecendo Então o segundo banco que eu tive Era o C6 Aí eu tenho uma carteira digital Um banco também No IT É um banco do Itaú Mas com essa pegada de banco digital O IT era bem legal Porque o dinheiro que você deixava lá Ele rendia 100% do CDI Mas eles vão parar com isso Agora no mês de setembro de 2023 E você vai ter que investir em uma caixinha O nosso amigo roxinho também era assim Rendia só de ficar na conta Mas agora você também tem que colocar numa caixinha Não sei se eu vou continuar com essa conta do IT após isso Ou se eu vou migrar para algum outro banco digital E o quarto e último que eu tenho É mais uma carteira digital Do que é um banco Que é a 99Pay A 99Pay me atraiu Porque até 500 reais Eles estão pagando 220% do CDI Então você ter 500 reais lá no IT É igual você ter a 1.200 reais em outro banco Porque o rendimento vai ser a mesma coisa Sobre os seus 500 reais O que ultrapassa os 500 reais Rende os 100% Tanto o IT Quanto o 99Pay Você não precisa investir Mas ele rende 100% Mas você também paga A maior alíquota do IR Você paga a alíquota cheia Enquanto quando você investe Lá no C6 Lá no Inter em algum CDB Você vai ter a tabela progressiva do IR A gente vai ter um módulo só falando sobre imposto de renda Só sobre taxas mais para frente no curso Mas saiba que o seu rendimento é taxado na tabela cheia do IR Então, bancos digitais são muito bons sim Talvez ter um, dois, três Aproveitar o melhor de cada um Aproveitar o que cada um pode oferecer para vocês Vale a pena sim Beleza? Tenho conta na Rico para investimento Que também tem uma conta digital atrelada Mas eu uso basicamente para aportar dinheiro E para sacar dinheiro Então, eu tenho cartão de crédito da Rico também Eles dão 1% de cashback Mas a gente vai ter um módulo só falando sobre cartão de crédito Então, bancos digitais são nossos amigos sim Beleza? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau